Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo, por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em luta, em favor da gente, por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você, mulher de mãos livres, tô com você, mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. Coração valente. Dilma, Dilma, Dilma. Houve um tempo em que o povo não tinha três, mas isso acabou quando o Lula chegou. Dilma veio depois e passou a ler, também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome de uma amazena e tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou e a gente saiu do lugar. Lula reduziu a fome de uma amazena e tudo começou a ler, também fez a nossa vida melhorar.